Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Bom rapaziada, muita gente tem me perguntado aí como que faz para simular partidas aqui no jogo. Lembrando que eu já trouxe essa informação para vocês aí no vídeo, mostrando que sim, ia atualizar aqui o jogo, né? Ia ter uma atualização interna, que ia adicionar aqui o recurso de simular partidas no DLS24. E eu meio que já expliquei tudo lá naquele vídeo, mas parece que a galera ainda não compreendeu bem. Então vou estar mostrando aqui para vocês na prática como que funciona. Seguinte rapaziada, lembrando que esse recurso ele é adicionado em uma atualização interna. Para você estar simulando as partidas, basta você entrar aqui no seu modo carreira e vir aqui na partida rapaziada. Vindo aqui na partida, vai estar aqui ó esse recurso quadrado aqui no meio, escrito simular partidas. Lembrando, se o seu jogo ainda não tiver esse recurso, não se preocupe rapaziada. Como eu expliquei lá no vídeo, quando eu mostrei que vinha essa atualização ainda aqui para a gente, eu falei para vocês que a FTG ia adicionando aqui aos poucos para cada jogador. E naquele vídeo, eu gravei ele de madrugada, eu dormi, acordei, entrei no jogo e aí o recurso já estava aqui para mim rapaziada. Então vocês não precisam atualizar o jogo, não tem atualização na level story. É uma atualização interna do jogo, ou seja, vocês não precisam fazer nada. O recurso vai ser adicionado aí para vocês automaticamente aqui no jogo. E para quem ainda não foi adicionado, basta aguardar que uma hora vai chegar esse recurso aí para vocês. Então beleza rapaziada, para quem já tem esse recurso aqui, basta clicar aqui em simular partida. E aí depois clicar aqui nos diamantes. Mas calma rapaziada, calma que aqui tem uma pegadinha rapaziada. Como vocês podem ver, para mim está por 10 diamantes aqui para simular partida. Se for por 10 diamantes que está o seu rapaziada, não gaste. Porque por 10 diamantes é muito caro mano, não vale a pena estar gastando. Eu vou estar gastando aqui apenas para mostrar para vocês como é que funciona aqui o simular partidas. Mas lembrando também aqui, que para alguns estão por 10 diamantes, para outros estão por 5 diamantes. E para outros estão por 3 diamantes. É aquilo né rapaziada, a FTG sempre quando ela adiciona um recurso novo, sempre vem bugado. Então para a galera que está aqui por 10 diamantes, é melhor aguardar a FTG arrumar isso aqui. Porque obviamente é um bug né, não tem sentido nenhum esse recurso aqui ser mais barato para uns e mais caro para outros. O preço tem que ser universal aí para todo mundo. Então eles vão arrumar isso aqui uma hora. Só não sei por quanto que vai ficar aqui os diamantes. Eu espero que seja por 3 diamantes, porque por 3 diamantes sim, vale a pena você estar usando o recurso. Por 10 diamantes não, é muito caro. Por 5 também não vale a pena, já fica um pouco caro. Eu acharia mais justo ser por 2 diamantes. Mas por 3 ainda dá para ir rapaziada. Porque por 3 diamantes tu vai ali e simula 10 partidas, tu gasta 30 diamantes, tu consegue recuperar isso facilmente. Ganhando ali uma divisão no modo online rapaziada. E teve gente achando que é caro por 3 diamantes né. O cara queria que fosse de graça para ele estar bugando moedas aí no jogo. Obviamente que não seria de graça né. E ainda bem que não veio como recurso pago aqui no jogo. Veio por 3 diamantes apenas aqui. Então dá facilmente aqui para a galera aí estar simulando as partidas aí no jogo. E obviamente também que tu não vai ficar pegando ali e simular 300 partidas né. Porque por 300 partidas aí obviamente vai gastar para caramba. Vai gastar ali 900 diamantes. Mas agora é para tu. Caramba, quero ganhar ali o modo carreira as 15 partidas para ir logo para a Copa do Mundo. Cara, tu não vai gastar muita coisa. Vai gastar ali 15 diamantes rapaziada. Então é bem barato aqui né. Isso é se a FTG fixar o valor de 3 diamantes. Porque se eles fixarem por 10 diamantes aí não. Aí vai ser um recurso inútil aqui. Porque como eu disse por 10 diamantes não vale a pena. Porque olha só. Tu simulando ali 15 partidas por 3 diamantes vai dar 45 diamantes. Tu simulando 15 partidas por 10 diamantes vai dar 150 diamantes. Aí já fica muito caro né rapaziada. Mas vamos lá. Vamos simular aqui a partida para mostrar para vocês aqui como é que funciona aqui na prática esse recurso aqui de simular a partida. Eu espero que eu ganhe porque eu estou com 100% de aproveitamento aqui nesse modo carreira né. Se bem que eu já sou campeão então tanto faz se eu ganhar ou se eu perder. Mas gostaria de ganhar né. Vamos lá. Vamos gastar aqui 10 diamantes. Então está aqui ó. Já está simulando a partida. Torcedor chegando ao estágio em grupos. A partida começa quase em tempo integral. E o outro ali não deu para olhar. Mas está aí. Está simulado. E eu ganhei aqui a partida por 4 a 2 rapaziada. E ainda vem aqui o bônus da partida né. Que vocês podem estar pegando. E eu obviamente vou pegar esse bônus. Já que eu gastei 10 diamantes. Então eu tenho que ganhar pelo menos aqui 130 moedas né. 132 moedas ali. Então está aí. Peguei aí minhas 132 moedas. E como eu disse né rapaziada. Se for por 3 diamantes vale a pena. Porque você farma aqui SP do passe. Você ganha também algumas moedas aqui de recompensa. Sem falar que você obviamente né. Avança aí a partida no modo carreira. Mostrar agora para vocês aqui como é que ficou a tabela. Está aí ó. 14 jogos. 14 vitórias agora. Se eu quiser eu posso simular aqui mais uma partida né. Mas eu não vou estar simulando não. Porque para mim infelizmente está por 10 diamantes. Eu vou esperar para ver aí. Se esse recurso vai ficar por 3 diamantes para mim. Ou não né. Se não ficar vai ser um recurso inútil. Eu espero que fique. E vocês? Comenta aqui o que vocês acharam. Desse novo recurso implementado aqui no jogo. Eu vou ficando por aqui. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.